Dois dias depois da tempestade em Formiga, os trabalhos continuam. Funcionários da Prefeitura seguem na limpeza das vias mais afetadas pelo transbordamento dos rios Formiga e Mata Cavalo. Aqui na Avenida Tabelião Juca Almeida, bem em frente ao Parque de Exposições, há muita lama ainda a ser retirada. Estas fotos mostram como o local ficou no domingo. Foram registrados dezenas de pontos de inundação e várias ruas precisaram ser interditadas. Além do centro da cidade, muitos bairros e comunidades rurais foram atingidas. Duas famílias ficaram desalojadas. Uma morava nesta casa, no quartéis, e a outra nesta aqui, no Lajinha. Assim que eu fiz uma boa, eu escutei aquele estalo, aquele barulhão. Aí falei com meu marido, bem, que barulhão é esse aqui no fundo da horta? Ele sai no fundo da horta, vai olhar, e ele pensando, vamos sair, veste a roupa, troca, vamos sair porque está caindo, está rachando tudo ali. E vamos sair correndo, porque vai cair tudo. E eu fiquei desesperada, né? Teve um dano importante na base da residência. E estive lá, eu com o representante do Corpo de Bombeiro, no próprio domingo. E é a ocasião em que nós julgamos ser importante desalojar a família para fins de segurança dessa própria família. A família acatou e foi, se dirigiu para a casa de parentes. A outra, mais acima, próxima a ponte, que é conhecida como ponte da cerâmica, o dano foi um pouco maior. E também tivemos lá, já no domingo à noite, onde houve a recomendação para o deslocamento da família, que foi acatado e essa família se deslocou para a casa de parentes. Esta ponte, único acesso do bairro Ramiro Batista, vai precisar ser reconstruída. Isso vai demandar um pouco de tempo, até pelo levantamento de recursos, que vai gerar em torno de 600 mil reais. Segundo a Prefeitura, desde 2008, a cidade não registrava tantos pontos de inundação e estragos por causa de chuva. Em uma hora, choveu 24 milímetros. Mas a Defesa Civil acredita que os estragos não foram apenas por causa da tempestade, e sim devido ao rompimento de uma barragem particular na zona rural da cidade. Teve sim uma contribuição para isso, mas esse levantamento está sendo feito pela Polícia do Meio Ambiente, pelo Tenente Andreotti, e ele nos fará um relatório da real contribuição para esse alto volume de água que ocorreu no domingo, dia 12. A Prefeitura decretou situação de emergência. Com isso, poderá contratar serviços sem a necessidade de licitação. O carnaval de rua foi cancelado. Tem razão de todos esses danos, esses prejuízos. Achamos mais prudente, então, cancelar o carnaval para que fossem canalizados parte ou todos os recursos para essas contratações que serão necessárias.